Sejam todos muito bem-vindos, quem puder se inscreva no canal e compartilhe meus vídeos para estar me ajudando. Espero muito que vocês gostem dessa deliciosa receita. Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje eu vou trazer para vocês, meus amores, uma deliciosa sobremesa de geladina mosaico que fica muito gostosa e muito simples de fazer. Eu vou estar explicando para vocês passo a passo, então não saiam daí, ficam juntinho comigo. Meus amores, olha, eu coloquei assim, eu fiz a gelatina tudo cedo, aí eu fiz aqui nessa forminha, ó, ficou em formatinho de coraçãozinho assim, porque eu quero ficar uma decoração bem bonitinha por dentro e com um formato de estrelinha. Eu coloquei a gelatina aqui para fazer nessa forma, aqui grande, aí depois fui cortando e os coraçãozinhos eu fiz aqui nessa forminha e depois fui retirando, que é só fazer assim e retirar toda a gelatina. Aí eu fiz elas de quatro sabores. Tem de limão, uva, maracujá e framboesa. Aí está aqui já todo preparadinho, já todo retirado da forma para facilitar e o vídeo não ficar muito longo, que é uma sobremesa muito rápida e fácil de fazer. Deixa sempre lá o congelador, a geladeira já com o cantinho reservado para você estar colocando a sua sobremesa lá para gelar e no congelador também, quando for fazer, deixa uma parte ali para estar, porque eu coloco sempre no congelador assim, que aí gela rapidinho para me estar retirando. Aí aqui eu vou usar meia batinha de leite moça, um creme de leite e uma caixinha de maria mole e um copo de leite. Aí eu vou estar explicando para vocês todinho como está preparando o creme para estar fazendo essa sobremesa, que fica maravilhosa e surpreende tudo quanto é pessoa, que fica linda. Aqui eu passei óleo nessa forma aqui, isso aqui nem é forma, é uma tampa para tampar bolo. Aí eu passei nela todinha assim com pincel, não precisa ficar preocupado que não fica o gosto de óleo, tá bom? Aí passei aqui ó, o óleo. Aí agora eu vou estar preparando o creme juntinho com vocês para vocês verem que creme maravilhoso que vai ficar. Essa sobremesa fica divina, linda, gostosa e maravilhosa. Agora aqui no fogo eu vou colocar ó, para ferver um copo de leite. Esse copo aqui é de 200 ó. Aí vou deixar ferver para estar dissolvendo uma gelatina de limão. Eu não mostrei fazendo a gelatina, porque a gelatina é uma coisa bem prática e todo mundo sabe fazer, né meus amores? Aí eu não mostrei. Assim que o leite começar a querer levantar a fervura, eu vou adicionar aqui ó, uma gelatina de limão. Vou dissolver ela. Desligar o fogo. E vamos reservar aqui a gelatina dissolvida no leite, para preparar esse delicioso creme. A gelatina que eu preparei também, eu diminuí meio copo de água em cada receita que eu fiz da gelatina. Foram quatro gelatinas. Foi ó, uma de limão, uma de uva, uma de maracujá e uma de cereja. Aí agora no liquidificador, ó, aqui no liquidificador, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. A caixinha de maria mole, que é essa daqui ó, para quem não conhece, isso daqui dá para vocês fazer receitas maravilhosas, tá? Tendo isso em casa, vocês fazem uma receita rapidinho. E meia caixinha de leite condensado. Não precisa ser leite condensado caro, tá? Aí agora eu vou colocar aqui, essa mistura aqui dentro. E vou bater tudo junto. Bem, meus amores, deixei bater aqui, ó, por uns quatro minutinhos, para ficar bem cremoso. Aí agora eu vou estar colocando aqui no fundo, ó. Primeiro vou estar colocando aqui o creme. Isso fica uma delícia! Pense num trembão. E a gelatina vocês podem estar colocando em uma vasilhinha quadrada, tá cortando em quadradinho também, só em quadradinho, que é mais prático. Agora eu vou só colocar a gelatina aqui dentro, que já está toda cortadinha do jeito que eu queria. Agora eu venho com a gelatina, que linda, olha, muito linda, né, gente? Aí é só colocar aqui, ó, bem delicadamente, ó. Porque tá bem cremoso, ó, como é que fica cremoso, ó. Isso daqui fica pronto rapidinho. Então, em meia hora, essa sobremesa está pronta. Aí eu vou dar uma mexida delicada aqui. Para se misturar tudinho. E depois é só levar para a geladeira. E deixar ficar pronto naturalmente. Prontinho, meus amores. Agora eu vou levar para a geladeira. E depois mostro o resultado final para vocês. Espero que vocês gostem muito dessa receitinha. Se já estiver gostando, se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos, com os familiares, para estar me ajudando. E vamos que vamos! Já ia esquecendo de mostrar, meus amores. Não pode deixar de mostrar tudo. Aqui os pedacinhos que fica, depois que eu cortei, para ficar assim decorado. Aí eu coloco no final, ó. Por cima aqui, ó. Aí eu faço só assim, ó. Para ficar uma decoração bem bonita. O gostinho desse creme fica uma delícia. E fica uma sobremesa bem chique. Simples, não gasta muito e fica bem chique, tá? O creme fica tão grossinho, que você vê, ó. Tem que fazer assim, ó. Para afundar essa parte aqui, ó. Olha, meus amores, que maravilha, ó. Que ficou. Agora eu vou cortar, não resistir, ó. Já apareceu um ratinho aqui, ó. Que já começaram a comer antes do tempo, ó. Aí eu vou cortar aqui, para vocês verem que maravilha, ó. Aqui fica... Essa gelatina mosaica. Olha, gente. Coisa linda! Que maravilha! Por dentro, olha. Como é que fica. Que delícia, né? Então, meus amores, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês façam aí na casa de vocês, ó. Que fica uma delícia. Tem uma pessoa aqui que já está esperando mais aqui, sabe? Espera aí, minha. Olha, eu botei aqui, ó. Um pedacinho para comer. Pode pegar isso aí, meu amor. Ele não resiste, gente. Ele sai beliscando. É muito bom. Delícia! Deixa aí nos comentários. Passa aí na casa de vocês, ó. Que vocês vão se apaixonar pelo sabor. Fica muito bom, né, meu amor? Resistioso. É irresistível. Então, quis, quis. Bye, bye. Até a próxima. Tchau, tchau. Kiss, quis. Bye, bye.